Oi minha gente! Hoje eu estou aqui no próximo vídeo e no vídeo de hoje eu vou estar no fórum. Então bora lá para o vídeo! Bom, neste momento eu sou na Zara e vou passar-vos algumas imagens. Então, agora eu estou na Zara Home e vou mostrar-vos algumas imagens. Então, vejam lá! Portanto, a loja é muito pequeninha. Mas pronto, tem isto. Eu vou passar um pedacinho mais perto. Esperem. Eu adoro boias as amfazes. Vocês podem descartar e sentem. Esta textura é boi boa. Também está na moda agora as anicórnios. E não sabe por que eu tenho aqui um porco? Não perguntem, ok gente? Bom, eu postei isto aqui que não interessa a grande coisa e que vocês não gostam lá muito. Eu também não gosto, mas pronto. Vejam. Aqui. Estou a ver. Pronto. E esta é esta a loja. Minha gente, agora eu mostrei totalmente da Zara Home. Todas as lojas. E nós vamos lá fora porque vai haver um evento especial. Então vamos lá ver. Então minha gente, aqui embaixo acho que vai passar um desfile de moda. Como vocês estão a ver aqui tem uma passarela e tal. Eu não vou gravar o desfile porque eu tenho mesmo de ir embora gente. Mas se vocês quiserem ver o desfile procurem então Madeira Fashion 19 que é o nome do evento e tal. Ou procurem Fora Madeira Fashion. Vocês vão encontrar. Peço imensa desculpa pelo vídeo ser curto e tal. E não poder mostrar aqui o evento. Mas pronto. Próxima vez eu prometo que quando houver aqui algum evento eu vou mostrar-vos. Peço imensa desculpa. Mas tchau. Podem ver aqui mais de perto então. Adeus gente. Até ao próximo vídeo.